Eu nasci em 1585, nas margens do Sanhauá. Aqui vivi meus primeiros momentos. Cresci, subi ladeira, fui encontrar um mar. Lá descobri que aqui o sol nasce primeiro, só pra me agraciar. Minha gente? Ah, minha gente, tenho um orgulho danado dos meus filhos. Povo guerreiro que levanta cedo todo dia e vai pra luta. Prazer, me chamo João Pessoa. Uma cidade feita de vozes. Muitas vozes. E um grande sentimento. Orgulho. Uma homenagem da Câmara Municipal. Aos 432 anos, parabéns João Pessoa.